Eu Tento Não Dar Na Cara Eu Tento Não Dar Na Cara Obedece quem gosta mais É até abuso de poder Esse amor gostoso que você faz Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais E pra cantar comigo Jorge Matheus Henrique Castro Henrique Castro Em Goiânia E da sua parte é tão pouco sentimento Mas se eu te nego, chego em casa e me arrependo Vontade bate, pegou a fergonha na cara Melhor ser um momento do que não ser nada Eu dispenso esquemas pra te ver Com seu vamo, como é que não vai Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais É até abuso de poder Esse amor gostoso que você faz Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais Eu dispenso esquemas pra te ver Com seu vamo, como é que não vai Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais É até abuso de poder Esse amor gostoso que você faz Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais Obedece quem gosta mais E quem tem juízo também Henrique! Jardim Matheus! Beijo Goiânia!